O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem Louvar o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, sim. Louvar o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem com base em alguns dos fundamentos apresentados na resolução do PTP, não. Então, entendamos, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem representou de facto um avanço civilizacional na proteção dos direitos humanos, é de facto uma instituição muito relevante na afirmação deste direito fundamental, mas não podemos concordar com alguns dos fundamentos que são apresentados pelo PTP para louvar o Tribunal dos Direitos do Homem. A Sra. Deputada pergunta-me quais são os fundamentos com os quais não concordamos. Facilmente lhe apresento um deles. Quando a Sra. Deputada diz que há delito de opinião em Portugal. Não há delito de opinião em Portugal, Sra. Deputada. Havia delito de opinião nos tempos do fascismo, durante o Estado Novo. Hoje, mas a Sra. Deputada quer-me ouvir. Sra. Deputada, hoje no Portugal Democrático não há delito de opinião. Não. Há delito, sim, de infração ao bom nome, à honra e à dignidade da pessoa humana. Não baralhemos as questões. E o que está aqui em questão é, de facto, atingirmos em Portugal um justo equilíbrio entre a liberdade de expressão, entre a liberdade de imprensa e, por outro lado, outros direitos que são constitucionalmente consagrados, como é o direito ao bom nome, o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à privacidade e o direito à imagem. É este equilíbrio que ainda não se atingiu da melhor forma em Portugal. Mas acho que estamos a caminhar nesse sentido. Tanto assim, Sra. Deputada, que a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem começa a ser acolhida em Portugal. Temos já algumas decisões de tribunais portugueses que têm no seu fundamento a jurisprudência desta instituição relevante do Conselho da Europa. Portanto, Sra. Deputada, estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho. A justiça portuguesa está também a absorver os princípios que constam da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Sra. Deputada, agradeço com o povo. Já estou a seu tempo. Louvar sim, mas não os fundamentos que a proposta. Obrigado, Sra. Deputada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.